Salve, salve aí gente, beleza? Bom, hoje eu vou ensinar aqui a você fazer uma intro com todos esses elementos, né? O mais bacana disso é que você não precisa desenhar nada, na verdade isso tudo foram imagens ou vídeos pegos da internet mesmo pra poder fazer essa intro bacana aqui, e eu ainda vou colocar algumas coisinhas a mais do que tem aqui, tá? E aqui vai ter diversas coisas muito interessantes pra você usar em outros projetos inclusive. Então eu vou deixar o link aí na descrição pra que você possa fazer o download, pra que você possa acompanhar aqui o tutorial. Então bora lá porque o negócio vai demorar um pouquinho, mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vir aqui em Composition, né? Composição, New Composition, Nova Composição, e eu vou abrir uma composição HDTV 1080, 2997, e aqui ao invés de 5 eu vou botar 10 segundos só pra garantir. Vou dar OK, vou vir aqui, ó, arquivo, file, né? Import, importar, file, arquivo, ou Ctrl-I. E vou puxar todos esses arquivos que tem aqui dentro. Você pode clicar aqui, arrastar, e vou importar esses arquivos. A primeira coisa que eu vou puxar aqui vai ser esse Snow Background, tá? Que é uma imagem, na verdade, que ela é uma imagem que é bem maior, se eu tirar aqui o zoom, por exemplo, da minha tela, tá? Você vê que a imagem é bem maior do que a minha composição. Isso daí é por quê? Porque eu vou fazer um movimentozinho de câmera, e isso daí vai ser importante pra que as bordas da imagem não apareçam. Tá? Então eu joguei isso aqui. Vou pegar também aqui, ó, o escudo, tá? Que é esse arquivinho daqui. Vou puxar ele pra cá, pra cima do meu background, tá? E vou puxar também aqui o Logo Texture, que é uma texturinha aqui de pedra, que eu também vou usar pra fazer isso aqui. Então joga ele por cima. Então a ordem é o background tá por baixo, depois o escudo, e depois essa nossa textura. Então eu vou apertar o S aqui pra abrir a escala, e vou diminuir um pouquinho o tamanho dela, pra que ela fique mais ou menos do tamanho do escudo. Isso daqui eu vou texturizar o meu escudo. Ó, se eu desligar aqui no olhinho, vai ver que o escudo tá muito limpinho e eu não quero isso, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, diminuir aqui, tá? Vou posicionar, pode clicar aqui em cima e posicionar mais ou menos na área que você quer. Eu acho que essa área que tá mais suja tá mais bacana pra gente fazer aqui a textura, tá? E eu vou abrir aqui, ó, o Mode, tá? Vai estar Blending Mode, que é o modo de mesclagem. Se isso não estiver aberto pra você, é só clicar nesse íconezinho aqui que ele vai abrir. Eu vou, então, no Logo Texture, né, na textura do meu logo, vou clicar aqui onde tá normal e vou testar alguns deles. Por exemplo, eu vou botar aqui o Multiply, Multiplicar. Ó, ficou interessante, tá? Eu também posso testar aqui outros, você vai fazer isso daqui por tentativa e erro mesmo, pra ver qual que fica mais bacana, tá? Também vou tentar aqui a sobreposição, o Overlay. Eu gostei, achei interessante. Vou deixar aqui no Overlay, que é a sobreposição. Já ficou bacana, já tá com a textura legal. Eu vou selecionar esses dois, essas duas camadas, ó. Clique em cima de um, aperta o Ctrl e clique em cima do outro. Clica com o botão direito, você vê aqui em Precompose, Precompor. Isso vai fazer com que eu junte essas minhas duas camadas. Então, eu vou chamar aqui de Escudo, por exemplo, tá? E mover todos os atributos pra dentro da nova composição e nenhum desses aqui selecionados. Vou dar OK, beleza. O que aconteceu é que ficou, né, a textura aqui, mas eu vou fazer uma máscara nessa minha composição aqui. Então, eu vou chegar aqui, ó, selecionar ele. Vou vir aqui, clicar e segurar com o botão esquerdo pra abrir as outras opções. Vou pegar Elipse e, mais ou menos aqui no centro do Escudo, ó, clico, seguro e arrasto, você vê que eu não tô conseguindo fazer um círculo perfeito. Se eu apertar o Shift, ó, ele fica proporcional. Só que eu quero que ele vá pro meio do Escudo. Onde eu cliquei, seja o centro da minha máscara. Então, junto com o Shift, eu mantenho o Ctrl pressionado. Que aí, ó, eu vou conseguir fazer mais ou menos aqui isso, tá? Solta primeiro o mouse. O que que acontece aqui? Não ficou perfeito, obviamente. Vou pegar aqui a minha ferramenta de seleção e vou dar um clique duplo. Tá vendo que o mouse muda aqui, o cursor muda? Vou dar um clique duplo aqui em cima dele, então. E vou tentar ajustar, ó. É só pegar aqui nos cantinhos e fazer o ajuste pra ele ficar certinho em cima do meu escudo. Tá? Pode pegar assim mesmo, não tem problema pegando essas partezinhas aqui de baixo. Beleza. Pra validar isso aqui, é só dar um clique duplo que ele validou. Ó, vou fechar aqui as propriedades. Beleza, já tenho o meu escudo texturizado e sem estar com aquela coisa toda, né? Porque eu escondi com a máscara. Vou chegar aqui na posição do escudo, é só apertar P pra fazer isso. E aqui nesse segundo valor, né? Que é o vertical, eu vou puxar ele só um pouquinho pra cima. Porque aqui embaixo vai entrar o nome do nosso filme, né? Vai entrar aqui uma imagenzinha. Eu vou transformar esse escudo daqui em 3D. É só clicar nesse quadradinho que tá aqui embaixo desse cubo. Pronto, agora eu já tenho, ó, apareceu Y, X, né? Horizontal, vertical e o Z, que é a profundidade. Então eu vou abrir aqui, ó, vou dentro do transforme, eu tenho posição, transformar posição. E eu tenho agora 3 valores. Eu vou pegar esse último valor aqui e vou puxar ele pro lado esquerdo aqui até que meu escudo suma. Tá? E aí, pum, aqui nesse ponto. Vou ligar a minha posição pra fazer a animação. Aqui mais ou menos em 2 segundos, vamos testar aqui com 2 segundos. Eu vou clicar aqui nesse último valor e colocar 0. O que tá acontecendo é que o escudo tá fazendo esse movimento agora. Só que tá um movimento muito linear, né? Não tá um movimento legal. Então o que eu vou fazer? Clique em cima da palavra posição, que assim vão ter os dois... Os dois keyframes vão estar selecionados, botão direito, keyframe assistant, assistente quadro-chave, easy, easy, atenuação simples, ou simplesmente aperta F9 mesmo. Isso vai fazer com que a animação fique um pouco mais orgânica. Mas ainda não tá da maneira que eu gostaria. Então eu vou clicar aqui no Graph Editor, tá? Nesse íconezinho aqui que é o editor de gráfico. Você tem que ter certeza que aqui nesse segundo ícone vai estar como Edit Speed Graph, editar gráfico de velocidade. Gráfico de valor não é bom pra gente animar determinadas coisas de motion. Então vamos trabalhar com esse aqui. E o que eu vou fazer, ó, vai ser dar um cliquezinho aqui pra selecionar ele. Vou puxar isso aqui totalmente pro lado. E ainda vou pegar essa segunda bolinha daqui e fazer isso aqui. Isso vai fazer com que ele demore pra ganhar velocidade e ganhe velocidade aqui no finalzinho muito rápido. Isso vai dar essa ideia que a gente quer de impacto, ó. Vou fechar aqui, então. E agora o que eu vou pegar vai ser esse Smoke, tá? Que é o efeito de fumaça. Eu vou puxar ele pra baixo do meu escudo. Esse efeito de fumaça, tá? Vou voltar aqui, desculpa aqui, o Graph Editor. Esse efeito de fumaça ele faz isso aqui, ó. Vou desligar aqui só pra gente conseguir visualizar. E ele faz isso aqui, tá? É uma explosãozinha. Só que qual o problema aqui? Tá marrom essa minha fumaça. Eu não quero essa fumaça marrom. Eu quero essa fumaça branca. Então eu vou vir aqui, ó, em efeitos e pré-definições nessa abinha aqui. Se não tiver aberta, só vir aqui em window, né, janela. E procurar aqui a aba de efeitos e pré-definições. Então eu vou botar aqui e vou escrever, e vou escrever aqui, ó, change, tá? Change. Se você tiver em português, você bota alterar. Vão aparecer dois plugins dentro da pastinha de correção de cor, que é change color, ou seja, mudar cor, e change to color, tá? Que é mudar para cor. Eu vou pegar o mudar para cor e vou arrastar ele pra cima da minha fumacinha aqui. Beleza, eu tenho aqui, ó, from, né, de e para. Eu vou pegar aqui do from, eu vou clicar nesse íconezinho aqui e vou escolher aqui um ponto onde a fumaça tá mais densa. Vou dar um cliquezinho aqui e pá, a fumaça vai ficar assim avermelhada, tá? Não tem problema, é normal. O que você vai ter que mudar vai ser aqui, ó, nessa primeira opção que você vai ter de drop down, em português eu não lembro como é que tá, tá? Change, trocar, alguma coisa assim. Em vez de heal, você vai botar heal and saturation, ou seja, em vez de matiz, você vai botar matiz e saturação. Quando você faz isso, ó, como aqui embaixo tá branco, ele tá mudando do marrom, que foi o que eu selecionei, pro branco. Agora tá show. Só que o que acontece aqui, aqui o fundo tá todo preto, né, tá cobrindo completamente ali o meu escudo, tá? Tá cobrindo completamente o meu background e eu vou mudar aqui o blend mode dele. Pra fazer com que o preto fique totalmente transparente e as outras cores fiquem aparecendo, eu venho aqui, ó, na minha camada da fumaça, clico nela e vou vir aqui screen, screen é tela. Isso vai fazer com que fique transparente. Tem a que não tá aparecendo muito bem, né, porque ela fica bem fraquinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar isso aqui várias vezes pra que ela possa ficar um pouco mais aparente, né, pra que ela apareça mais. Então, ó, Ctrl D, quantas vezes você achar necessário aí, ó, botei aqui umas seis vezes mais ou menos, e agora essa fumaça já tá aparecendo bem mais na minha composição. Então, seleciona aqui a primeira fumaça, aperte e segura o shift e seleciona a última. A gente vai pré-compor isso aqui. Então, ó, botão direito, vamos lá em pré-compose, pré-compor, tá? Eu vou chamar isso daqui de fumaça e pode deixar essas configurações dessa forma que tá aqui. Vou dar ok. Agora todas elas se transformaram em uma só, só que o que acontece é que o modo de mesclagem que eu tinha feito lá, ele voltou. Então, a gente vai ter que vir aqui, ó, na fumaça, na camada da fumaça, clicar aqui de normal e botar screen de novo, botar tela de novo. Que assim, agora, ó, ela tá uma fumaça bem mais forte, tá aparecendo melhor e tá com a transparência. Vou ligar aqui de novo o meu escudo, né, que ele tava desligado, e vou puxar aqui o meu playhead pra quando ele bate, ó, assim que termina a animação, assim que ele dá o impacto, eu vou pegar aqui a minha fumaça, ó, e vou puxar ela mais pra cá, ó, até ela se esconder atrás do meu escudo. E agora, o que que tá acontecendo? Quando o escudo bate, a fumaça se espalha, ó. Beleza, show de bola. Vamos botar aqui os outros elementos. Vou chegar aqui no painel de projeto e vou pegar aqui o meu logozinho, que é esse Capitão After Movie Logo PNG. Vou puxar ele aqui pra baixo da minha fumaça, tá? Ele tá muito centralizado. Vou apertar P de posição pra puxar ele um pouquinho pra baixo. Então, eu venho aqui no segundo valor e puxo ele aqui pra baixo, mais ou menos assim, pra compor melhor a minha cena. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa fumaça daqui, tá? Porque o que que eu quero fazer? Eu quero que quando a fumaça apareça, o logo seja revelado como se ele tivesse escondido embaixo da neve. Então, eu vou chegar aqui, ó, no fumaça, Ctrl D. Vou selecionar o que tá aqui embaixo, vou apertar o Enter e vou botar ele como mate. O mate, ele é uma máscara. Então, ele vai fazer com que esse meu... Essa minha fumaça funcione como uma máscara pro meu logo aqui. Então, eu vou chegar aqui, ó, no track mate. Se não tiver aberto pra você, é só clicar nesse íconezinho aqui, né, que a gente já viu. E vou chegar aqui, ó, onde tá a track mate, que é o fosco de controle. Vou clicar aqui na camada do logo e falar pra ele que aquela fumaça, o mate logo, no caso, é luma, tá? É fosco de luma do meu logo. Clicando aqui, ó, o que que vai acontecer? Acontecer que o logo não tá mais aqui, e ele só vai ser revelado quando a fumaça aparecer. Quando a fumaça desaparecer, vou chegar um pouquinho mais pra cá, ó, quando a fumaça desaparecer, o meu logo desaparece também, tá? E isso é um problema pra mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma... Vou fazer um caminho torto aqui pra eu conseguir manter o meu logo. Então, ó, seleciona o seu logo, dá um Ctrl D de novo pra poder duplicar. Vou jogar ele aqui pra baixo de todo mundo, tá? Só em cima do background. Vou tirar aqui, vou botar no track mate, sem fosco de controle, e assim que tiver aqui, na parte mais densa, quando começar a subir a minha fumaça, o que eu vou fazer é animar a opacidade dele. Então, eu vou apertar T, tá? Porque T de transparência pra opacidade. Vou ligar aqui o reloginho da opacidade e botar essa opacidade no zero. Vou andar aqui um segundo, tá? Então, você pode clicar aqui em cima, ó, e botar mais 100. Isso aqui, ele vai entender que é mais um segundo e zero zero frames. Mais pra frente lá, e vou botar a opacidade dele aqui. Não vou nem botar toda a opacidade, não. Vou botar aqui uns 60 ou 70, tá? E aí, agora, a minha animação tá acontecendo assim. Esse logo de baixo tá substituindo o outro e dando a aparência aqui de que ele foi realmente revelado quando o escudo bateu e a, vamos dizer assim, a neve saiu de cima. Vamos lá. Pra finalizar aqui a composição em si, eu vou pegar aqui o Particle Dust, tá? Que também é uma animaçãozinha aqui e vou jogar ele em cima de todo mundo. Isso aqui é uma animação que é como se fosse aqui uns floquinhos de neve voando, certo? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou mudar esse Blend Mode, né? Esse modo de mesclagem aqui, ó. Vou chegar aqui no Mode, vai estar como modo aí em português e vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui e botar Screen, botar em Tela. Isso vai fazer com que a parte preta fique transparente. Mesmo assim, tem aquele mesmo problema do outro. Como é branco sobre branco, fica muito fraquinho. Então, o que eu faço? Duplico isso aqui até quantas vezes você achar necessário. Então, ó, Ctrl D, várias vezes. E, ó, aqui eu já acho que ficou legal. Fica parecendo até meio que um fog, né? Como se fosse uma névoazinha. Vou duplicar mais uma vez. Como se fosse uma névoa por cima, assim, como se estivesse bem frio mesmo. Então, seleciono ele aqui. Aperto Shift. Seleciono aqui embaixo. Botão direito. Precompose. Precompor. E vou chamar isso daqui de neve. Vou dar OK aqui, né? Mover todos os atributos para dentro da nova composição. E aí vai ter aquele mesmo problema. Isso vai ficar preto, né? Então, eu vou clicar aqui no mode dele, né? No modo dele, no modo de mesclagem. E vou, de novo, colocar como screen. Aí, maravilha. Olha como é que ele está agora. Está bem realista, né? O legal é você começar a se atentar nos detalhes das coisas, né? Quanto mais detalhe você for fazendo, mais bacana vai ficar a tua animação. E aí, está curtindo o vídeo? Então, clica logo aí no gostei, né? Para eu poder continuar fazendo esses vídeos para você. Se inscreve aí também no canal. O canal está crescendo. Estou voltando a fazer isso aqui, esses tutoriais para você. Então, dá essa força aí. Custa nada. É de graça, né? Então, simbora lá. Eu vou agora colocar uma câmera aqui para mim. Então, vou vir aqui em Layer, tá? Que é camada. Mil, novo, câmera. Se você quiser, eu posso fazer também mais para frente alguma coisa, algum tutorial explicando um pouquinho melhor aqui as configurações de câmera, tá? Nisso daqui, eu vou botar, tanto faz se a gente escolher câmera de um nó ou câmera de dois nós. Vou chamar de câmera 1. E o preset, a pré-definição, vai ser de 50 milímetros mesmo. É só dar ok aqui. Só que o que acontece? A câmera, ela não vai fazer nada. Ela não vai reconhecer ninguém que não seja 3D. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o Snow Background, tá? Essa é a minha última camada. Vou clicar aqui. Vou transformar em 3D. Os dois logos, eu também vou transformar em 3D. O mate também, obviamente, tá? A fumaça. Então, vou fazer uma animaçãozinha aqui, ó. Vou chegar a câmera aqui para quando acaba a minha animação, tá? Vou abrir aqui a posição da câmera. É só selecionar ela e apertar P para isso. E vou clicar aqui em Position. Maravilha. Vou também apertar, ó, Shift R para rotação. Então, eu vou pegar aqui e vou ligar a rotação de Z, certo? Vou chegar a minha, meu Playhead aqui para o começo e vou fazer algumas modificações, ó. Vou chegar ele um pouquinho, um pouquinho para frente aqui, ó. Pegar esse último valor, clicar e arrastar para frente. E vou pegar aqui a rotação, ó. Eu vou fazer uma rotaçãozinha nela. Vou fazer aqui em torno de uns 30 graus. Pode ser positivo, pode ser negativo, né? Vai depender do que você quiser do movimento da câmera. E aí, o que está acontecendo é isso aqui, né? Está fazendo a rotação, está fazendo a posição também, tá? E eu vou selecionar esses quatro. É só clicar e arrastar, apertar F9 para transformar eles em atenuação simples. E pronto, só isso daqui já fica legal. Vou fechar aqui. E a última coisa que a gente vai fazer é o Carol, que quando o escudo bata, dê uma tremida aqui. Aqui dentro de efeitos e pré-definições, eu tenho aqui, ó, a parte de Animation Presets, tá? Pré-definições de animação. Só abri ele aqui e eu tenho Behaviors. Em português vai estar como Behaviors mesmo, tá? São comportamentos. Vou abrir isso aqui também e eu tenho o Eagle Position. Aí sim, eu acho que em português está como Chacoalhador Posição. Eu não consigo jogar isso daqui em cima da minha câmera. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar aqui uma Layer, né? Uma nova camada. Então, você clica aqui em Layer, tá? Primeiro eu tenho que estar com a minha timeline selecionada. Vem aqui em Layer, Camada, Novo, New, né? Adjustment Layer, Camada de Ajuste. Isso daqui vai fazer com que eu possa jogar esse efeito em cima dela e todo mundo que estiver embaixo dela vai obedecer o efeito que eu jogar. Então, está aqui, tá? Eu posso pressionar o Enter aqui e botar o Eagle, tá? Só para nomear ele, para eu saber o que está acontecendo. E vou pegar aqui o Eagle Position, né? Que é o Chacoalhador de posição e jogar em cima dessa camada. Então, todo mundo que estiver aqui para baixo vai sofrer as consequências desse meu efeito. Se eu der Play aqui, você percebe que ele está balançando, né? Ele está fazendo esse Chocalho, mas ele está fazendo no vídeo todo e não é isso que eu quero, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Esse primeiro valor, o Eagle Speed, a velocidade do Chocalho, é quantas vezes por segundo ele vai fazer a variação. E essa segunda opçãozinha aqui, tá? Esquece o Transform aqui, vou até fechar. E essa segunda opção aqui, o Eagle Amount, que eu acho que é a quantidade de Chocalho, alguma coisa assim, é o quanto ele vai variar. Então, aqui, eu vou botar um valorzinho um pouquinho maior. Vamos testar aqui com 5, ó. Dá Play, beleza. Isso aqui é um Chocalho já bacana para a gente fazer. E a gente vai animar esse Eagle Amount, essa segunda opção aqui. Então, eu vou posicionar aqui o meu Playhead exatamente no momento em que ele bate, o escudo bate e começa a aparecer aqui para mim o meu logo. Então, eu vou clicar aqui e vou botar ele no zero. Bota zero, aperta Enter. Então, ou seja, até aqui nada vai acontecer. Vou apertar Ctrl setinha para o lado e isso vai fazer com que ele ande um frame. e eu vou botar aqui, ó, por exemplo, 50, que era o valor que tinha. Então, de um frame para o outro, ele vai animar muito rápido, assim, ele vai ter uma variação muito rápida. Chegando aqui para frente, ó, aí eu estou aqui em dois segundos, mais ou menos, vou chegar aqui e vou botar aqui, mais ou menos, tá? Em 3 e 17, 3 e 15, um segundo e pouco. E vou voltar ele aqui para o zero. Isso vai fazer com que, quando acontecer o impacto, ele vai começar a tremer e depois ele vai diminuindo esse tremor. Então, se eu apertar aqui a barra de espaço, é isso daí que está acontecendo. Ele dá a tremida e depois vai parando com o tempo. Bom, é isso então. Espero que você tenha gostado, tá? Eu acho que dentro desse tutorial, apesar de ter sido um pouquinho mais longo, tem muita coisa bacana, muita ferramentinha do After Effects, que é básica e que dá para você ter muita ideia. É só a tua imaginação que manda mesmo. Se você me aturou aqui até o final, escreve ali, bota ali uma hashtag sou forte, sou forte, tá? Nos comentários, que assim eu vou saber que você ficou até o final, ok? Qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo que você tenha, pode colocar aí também nos comentários. E não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, porque isso vai ajudar a gente, né? A crescer mais, a colocar mais gente vendo aqui. E isso daí me fortalecer também para que eu possa continuar fazendo os tutoriais desse, beleza? É isso então, muito obrigado. Grande abraço, até o próximo vídeo.